Vamos para o Jornal do Desporto, é a primeira edição que está a começar, com bem-vindo Neves, bom dia, bem-vindo, olhamos então para os destaques. Bom dia Carlos Santos, nos destaques, Qualificação Mundial 2026, Tubarões Azuis viajam para Camarões e regressam a Cabo Verde em voos, Charter FCF apreensiva com crise na Federação dos Camarões, no Handebol vamos dar a conversa com Délcio Pina, melhor marcador outra vez da Liga Portuguesa de Handebol, ainda xadrez. A Seleção Nacional de Futebol cumpre hoje o último dia de estágio em Portugal, já amanhã a comitiva parte para Iaonde, onde no sábado defronta os Camarões, jogo a contar para a terceira jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026. A logística para o jogo nos Camarões está a ser preparada com cuidado, até porque três dias depois, já na próxima terça-feira, os Tubarões Azuis têm mais um confronto, desta vez em casa, com a Líbia. Por isso, a viagem de Lisboa para os Camarões e depois o regresso a Cabo Verde serão feitos em voos, Charter, avança Mário Smito. São dois jogos muito importantes, uma jornada muito importante, em que vamos jogar aos Camarões e regressamos para, três dias depois, jogar aqui na praia contra a Líbia. Um voo comercial e, sobretudo para os Camarões, seria muito, muito complicado. Portanto, tínhamos que fazer algum esforço financeiro para criar as melhores condições para a seleção. E, nesse caso, vamos no voo Charter, a partir de Lisboa, para aí onde é, e regressamos no mesmo dia, depois do jogo, para termos mais tempo de recuperação e jogarmos na terça-feira aqui na praia contra a Líbia. E quem faz esses voos Charter, os TACV? Não, não, porque, portanto, uma outra companhia que vai fazer esse voo, mas, pronto, não foi possível com este TACV, que pena, queríamos, mas não foi possível. Tubarões Azuis partem amanhã de Lisboa para os Camarões e, depois do jogo de sábado, A comitiva regressa logo, diretamente para a cidade da praia, para preparar o jogo com a Líbia, marcado para a próxima terça-feira, viagens em voos Charter. O jogo de sábado, entre Camarões e Cabo Verde, vai acontecer num contexto de muita turbulência, junto da seleção camaronesa. Está cada vez mais aguda a crise envolvendo a Federação de Futebol daquele país e as autoridades políticas locais, nomeadamente o Ministério do Desporto, que nomeou uma equipa técnica diferente daquela escolhida pela FECAFUT, a Federação, em face de vários acontecimentos registados no último domingo no hotel em Iaonde, onde deveriam ficar alojados os leões indomáveis. A Federação Camaronesa de Futebol emitiu um comunicado considerando de muito grave aquilo que está a acontecer e, para não ser considerada cúmplice em possíveis perturbações da ordem pública, conforme se lê no documento, a FECAFUT decidiu afastar-se completamente da organização do jogo entre camaronesas e cabo-verdianos. Confrontado com esta situação, o presidente da Federação Caberudiana de Futebol diz estar a acompanhar tudo, com preocupação, até porque nos últimos dias não tem podido conversar com o seu homólogo camarones, Samuel Eto'o. Sobre o jogo, tínhamos falado com o Samuel Eto'o durante o congresso de FIFA que aconteceu na Tailândia, mas depois disso as coisas evoluíram muito e não temos falado. Tenho acompanhado pela comunicação social, pelas redes sociais, por outros canais, naturalmente. Há uma instabilidade muito grande. Neste momento, inclusive, a própria Federação de Camarões já emitiu um comunicado em que se desliga completamente da organização e da preparação desses jogos, portanto, não sei o que é que vai acontecer ainda, mas é sempre motivo de preocupação, não é? Nós já contactamos a própria FIFA sobre essa questão, porque há a questão da segurança, não sabemos o que é que se passa, o que é que se vai passar daqui até sábado. Portanto, é isso que nós estamos na expectativa. Disse que a Federação Caverdeana de Futebol já contactou a FIFA sobre este caso. Que resposta optive? Ah, neste momento, portanto, ainda estamos a aguardar. Alguma resposta ainda não a temos, mas vamos continuar a insistir para que possamos fazer a viagem tranquilamente. Com as interferências do Ministério do Desporto dos Camarões, a Federação de Futebol daquele país já lavou as mãos e diz não ter nada a ver com a preparação e a organização do jogo com o Cabo Verde. Ora, perante esta situação, será que a FIFA irá homologar um jogo organizado por uma entidade política estranha ao organismo que gera o futebol mundial? Marcio Mendo. Normalmente, a FIFA não admite ingerência do governo nos assuntos de futebol e nas federações. Como temos assistido, digamos, noutras letras de todos, a FIFA tem intervido de forma muito inérgica neste momento. Não sei o que é que se passa. A informação que eu tenho é que haveria uma missão da FIFA aos Camarões, mas não temos mais informações relativamente a essa missão, aos resultados dessa missão, mas é estranho, digamos, que seja o governo organizar um jogo da seleção. Normalmente, normalmente, isso não acontece e não seria prometido. Agora vamos ver o desenrolar da situação. Situação delicada nos Camarões. Em face de toda esta crise, o presidente da Federação Cabo Verdeana de Futebol admite alguma apreensão, sobretudo porque ficam a pairar incertezas acerca das garantias de segurança junto da caravana cabo verdeana. Repara, há uma instabilidade. A Federação de Camarões está de um lado, o governo está do outro lado. Isso cria sempre algumas rupturas, algumas divisões. E a questão da segurança põe-se sempre mais. Também a questão da informação, da comunicação, porque já pedimos algumas informações, ainda não temos resposta. Quer dizer, há sempre questões que se põem. Pensamos em contactar, digamos, o governo para, através dos canais próprios, ver, digamos, qual será a situação e quais serão as garantias. Isso é muito importante. Presidente da Federação Cabo Verdeana de Futebol, em entrevista à Rádio de Cabo Verde, seleção nacional que joga no sábado com os Camarões, num contexto de crise, a envolver a Federação Camaronesa de Futebol e as entidades políticas locais, nomeadamente o Ministério do Desporto. Depois desse jogo de sábado, na terça-feira, há mais, no Estádio Nacional, a seleção cabo-verdeana recebe a Líbia para a quarta jornada na fase de qualificação para o Mundial 2026. Neste momento, há três equipas no topo do grupo D, Cabo Verde, Camarões e Líbia, todas com quatro pontos, depois vem Angola com dois, Maurícias um ponto, e Suatini ainda não pontuou. Délcio Pina, andebolista internacional, cabo-verdeano volta a ser o melhor marcador da liga principal do andebol em Portugal. O jogador que atua no marítimo da Ilha da Madeira atinge esta marca pelo segundo ano consecutivo. Se no ano passado já tinha marcado 201 golos, agora Dedé, como é conhecido, superou e chega aos 211 golos no campeonato português. E já falou à RCV sobre, mas este seu grande desempenho. É um ano de trabalho, um ano de luta, não só para ser o melhor marcador, mas com o apoio de companheiros que muita tem, que te apoiou desde o início até o fim, apesar de algumas dificuldades, algumas lusões que não tem com os jogadores, mas nunca baixa, no continente que trabalha. E tinha dito na gara de desporto, estava lá, não deu um discurso e não tinha falado O marítimo terminou a liga portuguesa no sexto lugar e vai pela primeira vez as competições europeias. É a realização de um sonho para o Internacional Cabo Verdeano de 32 anos. Para mim é um sonho, desde Cabo Verde, que cabe ser Cabo Verde para a Europa, agora a Júlia Campeonato de Europa, o Gacemocco está sendo sensação no primeiro jogo, agora que está sendo em um pavilhão, não só na Bucasa e fora de Portugal, por um pavilhão cheio, com outra cultura, com outros adeptos, o Gacemocco está criando dentro de campo. Um sonho de dois, três anos para você ir ao país, bem acaso ia estar aqui, uns sete anos, quer dizer, de Cabo Verde, para atingir aquele objetivo, não só ir sonho para a Europa, para mim é maravilhoso. Ele é um sonho, faltava só isso, mas já Mundial e Can, desde 2012, destaca na seleção, que gosta de ir, depois de atingir agora um sonho, que é aquela Europa, para mim nem sei qual é a seleção que isso achou. Délcio Pina foi fundamental para o grande campeonato realizado pelo Marítimo. O Cabo Verdeano diz-se orgulhoso e feliz pelo carinho que vai recebendo dos adeptos. As tais outras coisas de que fala Dede têm que ver com insultos racistas em campos de adversários. O Internacional Cabo Verdeano revela que tem sofrido muito racismo, sobretudo num pavilhão bem identificado. que muda, que esse tipo de coisa que acontece no mundo do handebol português, para morrer. Não só no handebol, é futebol e tudo, no handebol português, principalmente com mim, já é que a primeira vez, é que a terceira vez, ainda sofreu racismo no campo de Águas Santas, para morrer de presidente, a ficar chamando de macaco dentro de campo, é que a primeira vez, você tem que morrer, coisas também estão na pele, é que é preto, mas é que é macaco, todo alguém é igual. Délcio diz que o clube, o seu clube marítimo, tem conhecimento dessa situação, mas nada tem sido feito. Também acusa a Federação Portuguesa de Handebol de Inação. Sobre a seleção nacional, onde Délcio Pina tem sido muito influente, o jogador comentou o sorteio realizado semana passada e que coloca Cabo Verde num grupo com Eslovénia, Islândia e Cuba. Délcio destaca o facto de conhecer muitos jogadores cubanos, mas também lembra a Islândia, com quem Cabo Verde já jogou no Mundial anterior. Islândia já não joga, já não joga contra Islândia, já não sabe como é que é Islândia. E Jovenia nunca joga, Cuba também nunca joga, Cuba estava a ser fixe, estava a ser bonita com Cuba, tem uns colegas meus que estão jogando de bola comigo e depois tem uns amigos meus também que estão jogando na seleção de Cuba. Estava a ser fixe, vai contra velhos amigos e naquele patamar ali, fica um pouco amigo de lado, dentro de campo já, é para jogar bola. E o Mundial é já em janeiro do ano que vem, a Federação já fez saber que a preparação só começará em novembro e que em princípio não haverá torneios internacionais de preparação. Délcio Pina diz que é uma situação que não agrada o jogador. Nós já estamos trazendo para o executivo, lutando o presidente da Calveira e na Mundial. E se não, nunca tem verba para nós, para estágio, se tem estágio só, 12 meses, uma semana de estágio, um mês, depois, mês de dezembro, também tem aquele 15 ou 20 dias de estágio para preparar para uma alta competição. Para mim, para mim, não é cabo, enquanto eu falo para minhas colegas, para mim, é falta de respeito. Se vou procurar uma seleção para dar um bom rendimento para o nome de Calveira e da deriva, na alta competição, mais ainda, vou ter que dar apoio, vou ter que dar verba. Pelo menos, se sim, dá pouca verba, pelo menos, por uma semana de estágio, toda a gente entende, toda a gente aproxima para estar junto, para não estar mais unidos. Délcio Pina, Internacional Cabo Verdeano, melhor marcador pelo segundo ano consecutivo do Campeonato Português. Ele, que tem 32 anos, natural do bairro de Achada Grande, na cidade da praia, jogava no Desportivo, saiu de Cabo Verde em 2017. Agora, o xadrez começou na noite de ontem, no Mindelo, a Taça, em homenagem a Carlos Mões. O torneio é organizado pela Associação de Xadrez de São Vicente e nele participam 19 jogadores. Os três primeiros classificados vão se apurar para a fase final do Campeonato Regional. São as três últimas vagas que estão por preencher. A Taça é um tributo a Carlos Mões. Por tudo aquilo que tem feito para fazer levantar o xadrez em São Vicente, o torneio termina no sábado. A fechar com o tênis internacional, Novak Djokovic anunciou ontem que se retirou de Roland Garros. Numa publicação nas redes sociais, o tenista Sérvio avançou que sofreu uma ruptura no menisco medial, no joelho direito, descoberta após ter sido efetuada uma ressonância magnética. A lesão no menisco obriga o Sérvio a abandonar o grande slam francês. Djokovic então desiste de Roland Garros. Fim de linha então nesta edição do Jornal do Desporto. Toda atualidade desportiva sempre para nas antenas da RCV. Às quatro da tarde acontece a segunda edição do Jornal do Desporto, mas naturalmente que têm à sua disposição as plataformas da RTC na internet.